Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! 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 Está na gaiola, várias novinhas jogando, tá na gaiola, os amigos faturando, tá na gaiola, vem sentando e revola, tá na gaiola, vem sentando, sentando e revola. Obrigado!